Oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Oi gente! Estamos aqui para mais um vídeo do canal Oi de uma brincadeira Você prefere? É uma tag que vai ter uma pergunta Vamos começar com ela já Anda na roupa pelada para um dia Ou usar a mesma roupa para sempre Usar a mesma roupa para sempre Então vamos começar aqui né Eu prefiro andar pelado por um dia Porque ai nos dias você vai usar a mesma roupa E o café dentro Ah tem como lavar Mas ai você vai andar pelado por um dia Você pode ser bebê e andar pelado por um dia Esquece Eu prefiro andar pelado por um dia Aqui Nossa Você prefere? Você prefere fazer xixi no clube Ou fazer xixi na florenta? Eu prefiro fazer xixi na florenta Eu preciso fazer xixi no clube Ai todo mundo fica quentinho Que nojo tia Ai ai, sou mal Tô É você prefere nunca mais tomar açaí Ou nunca mais tomar sorvete Nunca mais tomar sorvete Porque as vezes sorvete muda Gosto dos dois É porque tipo assim Se eu colocar muita coisa Parece que tem o mesmo gosto Não muda Mas enfim É bom Hum Nunca mais mexer no Whatsapp Ou nunca mais mexer no Snap Nunca mais mexer no Snap Nunca mais mexer no Snap Porque o Whatsapp tá quase no Snap também É Apesar que eu gosto do Snap Eu também gosto Mas eu prefiro gostar Vai fazer xixi Ahn Nunca mais mexer no Twitter Ou nunca mais mexer no Instagram Nunca mais mexer no Twitter É Twitter Eu nem Twitter eu tenho Eu tenho Twitter mas eu nem uso Eu tenho uns dois mas Apesar que nós nem temos o Twitter do canal Nós temos que criar É É Nunca mais Você prefere nunca mais jogar videogame Ou nunca mais usar celular Nunca mais usar o celular Eu gosto de ouvir videogame Jogo videogame no celular Eu jogo no celular Ahn é melhor Aquele GTAzinho É Nunca mais assistir TV Ou nunca mais Ver Youtube Adeus TV Nunca mais Tudo que eu vejo na televisão Eu vejo isso Eu vejo no Youtube É Nunca mais tomar banho Nunca mais sair na rua Nunca mais sair na rua Nunca mais sair na rua Eu vou tomar banho Eu vou te fazer na feia periguice Mas pra nós aí que não quer sair É Eu tomo uns Parece que você é uma sereia Ah sereia? Ah tá Eu sou uma sereia Se você tivesse uma banheira aí Fala louca Eu tenho banheira de casa Banheira da minha irmã Não sei que você é uma sereia Eu sou uma sereia Eu sou uma sereia O último Pera não É o penúltimo Nunca mais comer pizza Nunca mais comer hamburguer Nunca mais comer pizza Nunca mais comer hamburguer Nunca mais comer hamburguer Eu gosto muito de hamburguer Eu gosto mais de pizza Hamburguer Então vamos comer Um pizza burger É o último gente Dessa tag O vídeo ficou pequeno né Ai Anny Então assim Vamos ver aqui Você prefere Nunca mais ter dia Ou nunca mais ter noite Nunca mais ter Nunca mais ter Ai deixa eu ver Não porque a gente tem várias vantagens Não o dia Você quer ir pro clube Ou não quer ir pro clube À noite Ah você pode dormir de dia De noite você não pode ir no clube Que vai fazer frio Então eu prefiro nunca mais ter noite Porque você pode dormir no dia Você pode fechar a cortina Que não vai mudar nada Não vai mudar na noite é bom Que? Nada Oi Rayane Rayane Tem nada a ver isso com nada Você calça a boca Enfim Enfim Nunca mais ter noite É nunca mais ter noite É Então É gente Essa foi a tarde de hoje Não deu quase nem 5 minutos de vídeo Mas o importante É O que nós fizemos E não vamos ficar mais sem vídeo É culpa da Rayane Culpa do Tiago Rayane Tiago Então se inscreva no canal Deixe seu like Comenta que nós gostamos muito de comentar Pode deixar sua sugestão de vídeo É de curva e vídeo Essas coisas que nós estamos meio sem 10 vezes É Segue a gente nas redes sociais Que vai estar aqui embaixo na descrição E é nóis E é nóis Tchau